Agora o meu papo é contigo que tá aí do outro lado, o Agora tá começando. Fica ligado comigo porque eu já tô ligada com você e o Agora já tá no ar. 3307-3951 e 3307-3952 são os dois telefones pra você ligar e participar aqui do nosso programa da comunidade. Não se esqueça que o nosso WhatsApp também tá conectado com você. Manda sua foto, manda seu vídeo e fica ligado com a gente também pelas redes sociais. Alô Facebook, alô pessoal ligado com a gente também e pelo Instagram. Continua com a gente online porque a gente tá online com você. Como é que é a história aí? Pode mandar mensagem, pode mandar recado, pode fazer o que quiser, tá bom? E olha o que eu vou trazer pra você agora, viu? Um cano estourado no meio da Travessa Nova Olinda, lá no bairro de Petrópolis. Além de causar aquele desperdício que a gente já sabe de água potável, também enfraquece o volume de água nas torneiras das casas. Esse é apenas um problema dessa rua que a gente acompanha agora. Hoje nós estamos no bairro do Petrópolis e essa aqui é a Travessa Nova Olinda. Uma rua com bastante buracos que tem trazido aí grandes transtornos aqui para os moradores, mas tem outros tipos de problemas que estão fazendo com que alguns deles não consigam nem dormir direito. Olha só, além de buracos, além de lixo, de também bueiros que estão abertos, estão sem aquela proteção, o que é um grande perigo para as pessoas, para as crianças, para os idosos que estão andando, circulando pelo local, tem esse problema aqui que é um cano de água que estourou há mais de um mês e está aí minando água por toda a rua. Aí quando você olha uma coisa como essa, além de todo o estrago, você vê uma água que está sendo jorrada para nada, ou seja, ela vai escorrendo e vai deixando aqui o ambiente, essa parte aqui do chão muito mais úmida, por sinal, ela ainda traz um outro problema que tem aí tirado o sono dos moradores e da comunidade, que é a seguinte, é que quando chega na torneira da casa dos vizinhos, quando abre essa torneira, aí a água está bem fraca, porque a água tem tanta água, o volume é tanto. E aí, imagina uma água como essa, 24 horas há mais de um mês, minando aqui nessa rua, que é a Travessa Nova Olinda, com a Rua Esperança, com a Rua Esperança, o bairro do Petrópolis. Deixa eu conversar aqui com a Nara, que foi ela que solicitou também a nossa equipe de reportagem, então é um problema e tanto aqui na rua de vocês, não é, Nara? É verdade, porque todo dia a gente trafega aqui, né, aí se a gente não tomar uma providência, chamar a atenção do poder público, ele não faz nada pela gente, né, aí todo dia é criança, que passa para a escola, volta, e aí está nessa situação, se a gente não tomar uma providência vai ficar cada vez mais pior, olha, como vocês vejam ali, algum morador já colocou lá o entulho para tapar mais o buraco, né, porque estava ficando muito feio, e continuando a rua aí está ficando cada vez mais pior. Bom, e quando você fala dessa água e a senhora fala da torneira, abriu a torneira esperando aquela água cair da torneira para lavar aquela louça, o que é que acontece? Está bem fraquinha, bem fraquinha mesmo, né, e aí, nossa, aí a conta vem em dias, né, mas a gente solicita, ninguém vem para consertar. Como é que a senhora vê esse desperdício de água aqui nessa rua? Eu acho um absurdo, porque nós pagamos, né, e a gente solicita e eles não vêm, entendeu? E esse desperdício aí falta para alguém, né, como diz, fecha a torneira para não gastar água, mas está aí jorrando, entendeu? E é isso aí, a gente está reivindicando aí essa situação da água, desses bueiros sem tampa, né, desses buracos, tudo isso, e a gente precisa de que o prefeito, o governador veja pela gente, porque se nós voltamos, só porque nós confiamos, então precisamos, né, de resposta. Agora, o que o senhor acha aí de toda essa situação, de ver uma rua como essa? Porque estamos notando que a água, ela está causando, ela está aprofundando os buracos que já tem na própria rua, né? Não, isso é uma própria vergonha, como está a nossa rua. Como é que está isso aí, ó, uma conta da água vem para nós. Fica todo dia, todo mês, né? Todo mês. Todo mês. Como é que o senhor vê como mora? Você mora aqui há quanto tempo? Há 40 anos. 40 anos? O senhor já tinha visto uma situação como essa aqui na rua? Não, na verdade, praticamente quase todo ano existe essa pouca vergonha. Não é só aqui no bairro que existe essa pouca vergonha, não. Eu ando de moto e eu vejo praticamente todas as ruas dos bairros que eu ando por aí, eu vejo essas pouca vergonha. Vocês já solicitaram aqui do Poder Público que viesse ao local, da empresa, que é responsável pelo abastecimento de água aqui na cidade. Vocês já chamaram para essas pessoas que pudessem dar uma olhada aqui para vocês? Não, na verdade, ainda não. Uma vez nós chamamos ali, passou dois, foi três meses para eles virem ajeitarem, entendeu? Aí fizeram lá, deixaram do jeito que ficou e aqui se encontra essa outra vergonha aí. A gente paga IPTU e acontecem essas vergonhas, infraestrutura das ruas, a maior vergonha, os boeiros tudo entupidos aí, como você está vendo aí. Dá uma olhada nesse boeiro aí, entendeu? Sem tampa. A senhora já chegou, a senhora andando por aqui, a senhora já chegou a cair aqui de alguma... Cair ou tropeçar por conta dessa rua toda molhada ou com lama? Já aconteceu alguma coisa assim com a senhora ou com alguém da sua família? Comigo ainda não aconteceu, já aconteceu aí nessa escada que eu moro. Já caí mesmo, não sei nem quantas vezes já caí. Já caiu aí? Já, já mesmo. Então essa aqui? Eu tenho uma netinha, aquela especial, que esse ano ela não está nem estudando, mas com a dificuldade que tem aqui de eu descer uma hora ali, naquela casa verde eu moro. Para descer fica bem difícil ali, né? Bem difícil, bem difícil. Esse ano a minha netinha não está nem estudando mais, porque eu não tenho condições de levar a marrela para o colégio. A situação aqui está bem complicada, da rua Esperança, que é o que vocês estão esperando, né? Que tem esperança que tudo se resolva aqui, não é? Olha aqui, essa daqui então, onde tem aqui, olha, qual o nome da senhora? A dona Sandra mora aqui na rua Esperança, número 13. Essa daí está aguardando mesmo, principalmente que a água venha mais forte na torneira, o que não está acontecendo, porque o cano está exatamente ali, já colocaram alguns pedregulhos, algumas coisas ali em cima, exatamente para ver se dá uma parada, né? Ver se consegue amenizar, né? Porque aqui, na verdade, estava uma cachoeira, exatamente nessa rua. Então a reclamação aqui são os bueiros sem tampas, são os buracos nas ruas, a dificuldade que a senhora tem, principalmente com pessoas especiais para descer na rua, por conta de buraco e também de barro. Então é uma solicitação para que o poder público possa passar nesse local, aqui no bairro do Petrópolis, Petrópolis, e possa ajudar os moradores que têm mais de 40 anos no local, estão vendo situações que não melhoram, estão vendo situações que estão complicando ainda mais a vida dos moradores, principalmente das crianças e dos idosos também. E aí fica esse pedido para que o poder público passe por aqui, faça alguma coisa e finalmente aí traga uma solução, porque eles não aguentam mais esperar. Aí qual é o problema? Por que faz buraco por causa do vazamento de água? Porque barro pesa, barro molhado pesa. Está vazando água de baixo para cima, está brotando água. Vocês viram ali na reportagem da Patrícia de Paula e na denúncia dos moradores ali do bairro de Petrópolis. Quando brota água no asfalto, é porque embaixo está encharcado. O barro pesa e vai formando buracos no decorrer da rua. E aí a gente manteve contato com a concessionária de fornecimento de água, que é a Águas de Manaus, e não obtivemos a resposta até o início do programa. Não é um problema só da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Tem problema de infraestrutura nessa rua? Sim, tem. Mas o problema não é só da Semif. Tem que se fazer um trabalho primeiro para conter o vazamento, corrigir o vazamento de água, para só então entrar com infraestrutura de asfalto, desentupimento de bueiro. Porque qualquer próprio trabalho que a Prefeitura faça aí vai estragar de novo. Não só entrar em contato com... Olha aí, olha só isso. Isso é água potável sendo jogada fora, no lixo. Olha o desespero, olha só a quantidade de água que está sendo jogada fora. E não só manter contato com a concessionária, mas manter contato também com a agência reguladora do município, que fiscaliza os serviços de concessão privada, os serviços concedidos, serviços públicos concedidos às pessoas privadas. Então entrar em contato. O que é que diz? Ah, agora que respondeu a Águas de Manaus, e está dizendo aqui, a produção está me atualizando aqui, que vai ser enviado um fiscal até essa rua ali no bairro de Petrópolis, para poder verificar qual é a extensão desse serviço que tem que ser regularizado e tem que ser feito. 11 horas e 14 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, se liga comigo, a gente vai dar uma amenizada na notícia, porque agora quem vem aqui na tela é o Emerson Santos, com o Minuto Oferta. Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia, Márcia. Bom dia, telespectador do programa da Comunidade. Eu estou aqui na Djalma. Sabe onde? Olha só, drogaria ultra popular, drogaria mais barata do Brasil. E essa unidade aqui, ó, funciona 24 horas, para você comprar medicamentos, perfumaria, tudo aquilo que você precisa. Você sabe, aqui é o menor preço, viu? Aqui não é promoção, é o preço de verdade. Aqui nessa loja maravilhosa, o Eduardo, como é que é? A Márcia, mas meu hepatite, está muito devagar. Ah, ela falou que estou devagar? Verdade. Ah, é, Márcia? Hum, estou sabendo. Eduardo, meu amigo, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, gente. Realmente, o que o Emerson falou é verdade. Aqui não é promoção, é preço baixo, é preço baixo. Vem fazer teu orçamento com a gente, vem conferir nosso preço. Vem conferir esses preços que eu vou falar agora aqui, ó. Aqui ninguém, é imbatível. Senhoras e senhores, está no ar o nosso Rasga Preço Oficial. O resto é Mequetrefe, aqui é oficial. Ó aqui, meu Omega 3 com 120, chegou, hein? Quem estiver interessado, quem estiver precisando, de R$ 39,90 a R$ 14,99. Concorrência não consegue, isso aqui é impossível. Vamos, que bom. Meu para a Santa Móngota, de R$ 8,51, R$ 1,49. Gente, vem comprar, vem comprar, vem conferir, tá? A minha pomadinha para assadura, unistatina, mas ó que dizia, isso aqui é líder em venda da categoria, tá? De R$ 40,46 a R$ 5,99. Ó, vem conferir aqui, vem comprar, tem estoque. Vem concorrência, vem. Minha vitamina C de 1 grama, de 24, sem açúcar, até diabético pode tomar, sem nenhuma restrição, tá? De 24 por R$ 2,99. É R$ 2,99. Preço inacreditável. Rasga esse preço imbatível. E aqui nós temos também um setor em leites que você, eu sei que você precisa e você compra muito caro por aí. Então, dá uma passadinha aqui nas duas lojas, na Torquato e na Djalma para você aproveitar também. Continua as fraldas na promoção. Continua. Semana de fraldas, todas as fraldas em promoção com preço bom. Mami Poco, Pampers, Hugs. Vem conferir, nós temos todos os tamanhos, quantidade, variedade e preço baixo. Não é promoção, é preço baixo. Nossos suplementos também. Faz uma panorâmica no suplemento. Isso lá, os suplementos que nós temos aqui também para você comprar e aproveitar. Meu amigo Eduardo, faça um convite para os nossos telespectadores hoje comprar e economizar. Djalma Batista, 24 horas. Estamos aqui na Djalma e na Torquato, bem ao lado do Vitória. Preço baixo, preço baixo, preço baixo. Compre, 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 compre. Compre, 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 compre. Gente, boas vendas hoje, muitas vendas hoje. E volto contigo no estúdio, Márcia, que isso é só o início, viu? Ainda vou voltar várias vezes aqui no programa da comunidade. É contigo. Só devagar não, viu, Márcia? Só não, hein? Olha. Isso é conversa, Emerson. Jamais disse isso. Eu jamais disse isso. É conversa. É assim, rapaz, esse senhor está querendo criar intriga. Não faça isso não, meu senhor. Não cria essa intriga nos colegas de trabalho, não. Pelo amor de Deus, não bagunça não. Não bagunça não, pelo amor de Deus. 11 horas e 17 minutos. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos lá da Drogaria Ultrapopular. Agora, olha só, deixa eu dizer para você. Motoristas de aplicativos chegaram cedo ao prédio da Câmara Municipal de Manaus e estão aguardando, junto de todo mundo ali, juntos, o início de uma audiência pública que vai discutir a regulamentação do transporte de passageiros. O repórter Alexi Costa está lá na Câmara Municipal de Manaus e traz outros detalhes para a gente. Oi, Alexi. Bom dia a todos. O pessoal chegou bastante cedo aqui. Teve gente que estacionou o carro aqui à frente da Câmara Municipal de Manaus às quatro da madrugada já para esperar essa audiência que vai começar daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Eu conversei com alguns deles, eles estão bem ansiosos, esperando de fato que haja uma consolidação e de fato um diálogo agora à tarde entre as categorias. O Felipe está aqui com a gente, inclusive estava falando agora há pouco que é favorável a essa regulamentação, mas você quer que ela seja justa, não é? O que é uma regulamentação justa para você? Bom dia. Primeiramente, a gente quer deixar bem claro à população de Manaus que a gente está a favor de uma regulamentação justa, tendo em vista que a gente teve acesso à PL, que está tramitando aqui dentro da casa e existem muitas cláusulas que não vêm a favorecer a nossa categoria, que é a limitação dos nossos motoristas, que é a porcentagem de um porcento em cada valor de cada corrida. Então a gente está aqui para reivindicar uma regulamentação justa. Aqui nós não queremos ser uma categoria pirata, nós queremos reivindicar uma regulamentação justa e deixar bem ênfase também que nós não queremos problema com outras categorias, queremos regular o nosso. Perfeito, muito obrigado pela sua participação, inclusive eles estão todos aqui, vocês acompanham nas imagens, são muitas pessoas que estão aqui. Houve uma minuta que foi passada agora há pouco pela Câmara Municipal de que apenas 100 pessoas vão poder entrar na Câmara Municipal agora no início da tarde para participar dessa audiência pública. Só para reforçar para você aí de casa, o condutor para operar de acordo com esse projeto de lei iria ter que precisar pagar 379 reais à Secretaria Municipal de Transporte Urbano para ficar regularizado. Isso para fazer o pagamento de uma série de taxas, uma série de documentos para regularizar essa atividade aqui. Além disso, as empresas que gerem os aplicativos, como a Uber e a 99 Pop, também teriam que pagar imposto ao município. Essas situações vão ser discutidas agora nessa audiência pública. pública, inclusive estão todos aqui bem ansiosos, não é à toa que chegaram cedo e nós conversamos antes, quando entramos aqui, com o vereador Marcel Alexandre. Ele disse que a regulamentação é inevitável, é necessária, uma vez que o livre trabalho desses permissionários aqui de aplicativos acaba trazendo prejuízos a outras pessoas, como taxistas e os operadores também do transporte público. Vamos continuar acompanhando aí daqui a pouquinho mais informações aqui na tela da TV em Tempo. Márcia, volto com você. Muito obrigada, Alexi Costa, que vai ficar hoje durante todo o dia acompanhando essa movimentação lá na Câmara Municipal de Manaus e vai trazer para a gente as últimas informações acerca da regularização de quem dirige por aplicativo aqui no estado do Amazonas, no estado do Amazonas e em essencial aqui na capital Manaus. Então a gente vai acompanhar tudo isso, vai acompanhar todo esse trabalho, porque essa categoria precisa ser regularizada, até porque também precisa ser uma categoria que trabalhe com uma determinada segurança, alguns critérios precisam ser mantidos e obedecidos, porque a gente sabe que tem muita gente que pede o Uber de um telefone e é outro passageiro que está entrando e isso acarreta um grande risco para os permissionários também, como disse Alexi Costa, para as pessoas que dirigem por aplicativo e a gente sabe que tanto o motorista quanto o cliente ganha estrelinha e serve de referência para o motorista para saber quem exatamente ele está pegando, quem exatamente ele está apanhando no determinado local onde o Uber ou a 99 Pop ou o carro do Uber ou o carro da 99 Pop foram solicitados. Isso gera uma segurança para os motoristas de aplicativo e a gente sabe que tem que regularizar sim o trabalho da categoria para poder mantê-los dentro de uma regulamentação correta, organizada para poder trabalhar com a segurança de que estão trabalhando sem correr risco de vida ou coisa parecida, risco de ser ferido, risco de morte ou coisa parecida. 11 horas e 22 minutos, daqui a pouquinho a qualquer momento a gente pode voltar com o Alexi Costa, direto da Câmara Municipal de Manaus, com outras informações acerca dessa discussão que hoje é o tema da CMM, já que os motoristas chegaram lá às 4 da manhã, como o Alexi Costa muito bem eu disse. São 11 horas e 22 minutos, quem está aqui? Quem está aqui é ela, é Edi, nossa querida Edinha. Hoje é quarta-feira, dia de Edi, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Já estou te dando a dica para ganhar os dois vale-almoços. Bom dia, Edi. Bom dia, bom dia você de casa. Estou aqui novamente trazendo mais uma receitinha e essa receita massa, ela é deliciosa, como todas, né, mas essa aqui, vou fazer um creme de abóbora e aí que você vai fazer comigo essa receita com linguiça de sódio. Você vai deixar eu fazer junto? Vai sim, Márcia. Eu não vou só ser assistente hoje. Não, vai mexer a panela. Eu vou mexer a panela. Vai fazer tudinho. Não vou deixar queimar nada. Não vai não. Porque qualquer coisa a Edi puxa da tomada aqui o fogão, entendeu? Pera, Edi, dá falta refogar. Como você vai estar, como eu vou estar aqui do teu lado, você não vai queimar, gente. Porque um dia desse ela estava queimadinha aqui. Estava queimadinha. E eu conversando com a Edi tal, 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 e eu estava com a marca aqui, tá aqui a marquinha, olha, pega aqui, Chicão, aqui no meu braço, ó. Aí a Edi, e eu fui contar uma saga de uma comida que eu fui fazer pra Robinson. Aí a Edi, hum, entendi por que tu tá com essa queimadura aí no braço. É verdade, gente. Mas hoje você não vai se queimar, viu, Márcia? Hoje não. Porque tu vai estar aqui, né? Isso, vamos deixar aqui fazendo. Qualquer coisa tu me empurra. Tá, jóia. Tá bom? Mas não me deixa queimar, não. E ela já trouxe o prato aqui prontinho pra eu experimentar, porque a Edi sabe que eu sou uma pessoa que eu sou esfomeada. 11h23, daqui a pouco eu volto aqui contigo, viu, Edi? Não se esqueça que tem agora premiado. Então você, além de aprender a cozinhar uma comida super saudável, sem nada de origem animal, você também vai ganhar dois vale-almoço lá pra Edi, que é Edi, sabor natural, lugar de alimentação saudável. Onde logo na entrada você também encontra um super empório, onde você compra temperinhos, compra xilitol, oleaginosas, tudo isso que faz parte de uma alimentação muito saudável. Vamos trazer a denúncia da comunidade? Fica ligado comigo que eu tô ligada com você. Não se esqueça de mandar fotos e vídeos pelo nosso WhatsApp pra gente poder ir na sua comunidade pegar a sua denúncia. Moradores da rua Amaral Montenegro, no bairro Ouro Verde, zona leste de Manaus, pedem do poder público infraestrutura. Quem conta essa história direitinho pra gente é o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Fala, Vanderlei! Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, o programa agora está aqui na rua Amaral Montenegro, no bairro Ouro Verde. Eu não sei se Ouro é verde, mas deram nome aqui pro bairro. E essa rua aqui, segundo informações daquela mulher que está ali, que mora aqui há nove anos, a rua precisa de reparos urgente. Tem asfalto, um asfalto sem vergonha, tem iluminação pública. Aqui não entra ambulância, aqui não passa ônibus, aqui não entra viatura da polícia. E a senhora resolveu reclamar? Com certeza, mano, porque eu já moro aqui, eu me sinto incomodada com esses buracos, ninguém quer ver entrar na nossa rua porque é horrível. Tem condições de um carro passar? Não tem condições de um carro passar. Vamos que se a gente é doença, vai ter que ir lá pra beira da praça, lá pra cima, vai atrás de uma condução pra gente ir. Ela tem filho especial. E quando chove? Não, quando chove, a água só falta entrar dentro das casas. E você vem sofrendo com isso há quanto tempo? Nove anos. Aqui nessa casa, número 30, mora a Márcia. A Márcia, ela tem um filho que é portador de deficiência, ele é especial. Tudo bem, Márcia? Tudo. A gente pode entrar? Pode. A sua idade, Márcia? Eu, 47. 47 anos, há quanto tempo você mora aqui? Aqui já há 10, nessa casa. Como é o nome do teu filho? Gustavo, lá vem ele. A gente pode conhecer o Gustavo? Oi, Gustavo. Tudo bem? Gustão. Tudo bom? Tudo. O Gustavo, ele tem quantos anos? 15. Tem 15 anos de idade. E pra se locomover com ele, é meio difícil devido a buraqueira, devido a situação toda? Muito complexo, muito complexo. Porque ele é uma pessoa que tem dificuldade pra andar, e aí se não tiver plano, Deus o livre, é um problema. É um problema, um problema muito sério. E pra você sair de casa, pra ir com ele? Só com transporte. Só pagando no transporte, porque pra andar na rua normal é complicado. Porque a rua não traz estabilidade. É lodo, é cocô de cachorro. Meu Deus, ele é carinhoso. Muito. Muito, né? E a rua é cheia de buraco. Ele outro dia caiu bem aqui no canto, se machucou. É bem difícil, bem difícil. Você vê que ele é um homem, né? O Gustavo tem 1,80m, entendeu? De altura. É saudável. Não é, Gustavo? Tudo bem, Gustavo? E os Gustavos de Chotater. Gustavo Pereira. Bom, Márcia, a gente vai encerrando essa reportagem aqui, dizendo pra você que nós estamos fazendo a nossa parte, que o poder público faça a parte dele, né? Com certeza, porque, olha, é muito difícil. Então, manda o recado aqui para as autoridades competentes. Bem, eu gostaria que fosse feito o que é de praxe, né? É a obrigação do governo, né? Do município, que faça o serviço direitinho. Nós temos terreno abandonado, buraco, tudo isso. Terreno abandonado e falta de... Quando a gente vê a população sofrendo desse jeito e quem está dentro de casa precisando de auxílio o mais rápido possível, a gente sofre junto. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos respondeu que a solicitação vai ser atendida dentro da programação semanal do distrito da área. Todas as áreas da zona, todas as zonas da cidade têm distritos que atendem determinadas áreas dentro das zonas e, segundo a Seminf, essa zona vai ser... Essa área vai ser atendida pelo distrito na programação semanal. A gente espera que seja atendido o mais rápido possível. São 11 horas e 28 minutos e aí eu pergunto... Eu pergunto para Ricardo. Ricardo, tem polícia nesse programa hoje, Ricardo, ou não tem? Ah, tá. Olha só essa situação. Um carro foi roubado de uma família na segunda-feira, mas a polícia diligentemente e rápido conseguiu localizar o veículo e os criminosos já no dia seguinte. Só que com o atendimento dessa ocorrência e a prisão desses envolvidos no roubo do carro da família lá atrás, os policiais acabaram desarticulando uma quadrilha envolvida em roubos e tráfico de drogas aqui na capital. A operação que resultou na prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente começou às 11 horas da manhã desta terça-feira e ultrapassou a noite. Tudo começou com o roubo do carro desta funcionária pública, na zona centro-sul de Manaus. Ele foi em direção ao meu esposo, que estava com um bebezinho de dois meses, e mostrou a arma, já foi anunciando o assalto. Aí a gente falou, não, nós não temos nada, não temos nada. Ele falou, não, a chave do carro. Aponto a arma com a testa do meu esposo. Meus moços, não, não, nós não temos nada. Ele disse, a chave do carro. Ele falou, me passa a chave do carro, agora senão eu mato ela. O bebê que estava no carro, o bebê de dois meses. Em menos de 24 horas, o veículo dela foi encontrado. A polícia chegou até a quadrilha depois que três integrantes tomaram de assalto esse veículo aqui, no bairro Parque das Nações. Depois de realizarem buscas e também receberem pistas, o carro foi localizado e também três suspeitos foram presos no bairro do Alvorada. Um quarto criminoso também foi encontrado na zona norte de Manaus. Entre os suspeitos estava este adolescente, de apenas 17 anos. A utilização de menores normalmente é para sair de um possível flagrante ou de uma prisão de longo tempo. A utilização dos menores faz parte do crime organizado. E o que era para ser somente mais uma recuperação de um veículo virou a desarticulação de uma quadrilha. Entre os suspeitos detidos estava este motorista de aplicativo, que fazia o transporte dos criminosos no momento da prisão. Ele conduzia este carro, que também foi apreendido. O irmão dele era quem comandava o grupo responsável pelos assaltos. Desse outro carro que a gente encontrou, foi encontrada uma porção pequena de droga e ele foi indagado mais uma vez, inclusive onde foi detido mais um outro indivíduo, que ele mesmo havia apontado. E daí foi feita diligência para outra casa e nessa casa foi encontrada a materialidade. Arma de fogo, munição, carregador, inclusive a prensa e a quantidade de droga. E não foi pouca coisa. No total foram apreendidos 3 quilos de droga, entre cloridrato de cocaína e skunk, além de material para refino do entorpecente. A prensa apreendida tinha pressão de até 30 toneladas, segundo a polícia. O grupo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, roubo majorado, organização criminosa, tráfico de drogas, associação ao tráfico e corrupção de menores, no caso dos adultos. 11 horas e 31 minutos. E sabe o que causa mais choque ainda? Vocês ouviram o que o policial disse? A participação de menores em crimes desses, com organizações que estão ali voltadas para cometimento de vários crimes em conjunto. Não está só trabalhando um crime, não. Você viu aí? Roubo de carro, tráfico de drogas, tinha com certeza arma ali também no meio, porte ilegal de arma de fogo e o menor no meio disso tudo. Aí o menor se sente importante, porque eles têm lábia. O traficante sabe influenciar, sabe manipular. Chega com o menor e diz, olha rapaz, se tu não entrar no crime agora, com a gente aqui, tu nunca vai ganhar dinheiro. Ele vai minando toda a autoconfiança do menor. Dinheiro é bom, dinheiro é rápido, é fácil. Com o tráfico de drogas você ganha dinheiro fácil, dinheiro rápido. E o menor que não tem uma força de caráter, não tem uma estrutura sólida, constituída em casa, porque essa estrutura e essa força no caráter é feita em casa, se dobra ao traficante, se mete na criminalidade. Mas o traficante não diz para o menor que quando ele começa no mundo das drogas, lá com seus 15, 16 anos, ele vai morrer com 22, vai morrer com 23, porque o tempo de vida para quem está na criminalidade é curto, é pequeno. E aí agora o menor está envolvido num ato infracional, com toda certeza os outros também vão ser condenados por corrupção de menores, mas o menor não exclui a responsabilidade do menor, ele vai responder por ato infracional. E aí, ficou bom para o menor? Claro que não. Segue com a notícia, segue o barco, segue o bonde, porque tem mais notícias de polícia aqui no nosso programa. O funcionário público teve a moto roubada da frente de uma UBS, onde ele trabalhava, lá no São José, zona leste de Manaus. Quem conta essa história, eu vou ler modesto para a gente. Rua da Penetração, o bairro é São José II, zona leste de Manaus. Aliás, essa rua aqui, no final de semana, no domingo, ela é invadida por feirantes que vendem produtos, hortifúdios de grangeiros, bem baratinho. Você quer comprar, vem aqui. Mas eu estou aqui para contar a história deste homem, que não quer se identificar, vai aparecer apenas o tênis dele. Ele trabalhou a vida inteira para comprar essa motocicleta. E quando foi na quarta-feira da semana passada, a moto estava aqui, parada nesse lugar. E ele trabalha aqui nessa UBS, Unidade Básica de Saúde, conversando com os amigos, papo vai, papo vem, sapate, eu estou indo. Vou almoçar. Quando saiu da UBS, que chegou aqui, ué, cadê a moto? E coçou a cabeça e procurou, tinham levado a moto, tinham roubado a moto. Ele não quer se identificar, tem medo de represália. Mas eu vou conversar com ele. Você trabalhou a vida inteira para comprar essa moto. E qual é a sensação nesse momento de chegar aqui e não encontrar a moto? É verdade, cara, dá um desânimo, dá um desgosto, né? Porque tudo fica como está, fica na impunidade. E a gente dá um duro danado para conseguir nossos veículos, nossos bens. Aí o bandido simplesmente vem, acorda 10 horas, meio dia, e leva o nosso veículo, como se fosse dele. E o mais interessante é que nada acontece, né? Fica por isso mesmo. Então eu peço a ajuda de vocês, né, com altíssimo grau de audiência, né, na cidade de Manaus, e vocês como um veículo de interesse da coletividade também, para que vocês me ajudem aí, cara, a localizar esse veículo aí, que está fazendo muita falta para mim, olha. Boa placa da moto? NPB 5885, já está com restrição já de furto, já. Uma marca? Uma fã vermelha. Uma fã vermelha, né? Isso. Quem souber do paradeiro, qual é o telefone para entrar em contato, para dizer onde está a tua moto? Pode ser o 9261373 e o 94317171. Está fazendo falta a moto? Está fazendo falta, muita falta. E também eu vou dar uma gratificação aí, para quem tiver pistas aí, né, que possa localizar. Está apagando a moto ainda ou já apagou? Já foi quitada, mas recentemente. Mas já está bloqueado? Está, já está sim. Ô, seu ladrão! O senhor que roubou a moto, aqui de frente da UBS, da Rua da Penetração, devolve a moto do rapaz, que não é tua. A polícia não tem um calço. E se a polícia te pegar, tu vai preso. Eu vou te mostrar a tua cara aqui no programa agora. Vai ser bonito para ti, né? Devolve a moto. Vem deixar a moto aqui. Estou fazendo um apelo para ti, bandido. Vem deixar a moto aqui, que ele precisa da moto. As imagens são de Vinícius Modesto e a portada de Vanderlei Modesto. Somos do Sapato Azul para o programa agora. E aí? É aquilo que a gente sempre traz aqui para você. O poder público está desguarnecido. As unidades do poder público, e aí eu estou me referindo não só às unidades médicas, hospitalares, unidades de saúde, como a gente está trazendo aqui, mas às unidades escolares também. Se todo o poder público, se o poder público está de todos os poderes, executivo, legislativo, e o judiciário que tem sua legislação, seu regulamento interno lá, mas o executivo e o legislativo tem toda uma lei que regulamenta a responsabilidade junto ao patrimônio público, todos esses locais teriam o quê? Câmeras de vigilância. Para poder se identificar quem são os autores desses furtos e roubos que acontecem. Nós trouxemos aqui duas escolas no início da semana, já nessa semana, ou melhor, que foram assaltadas e levaram até comida, torneiras, fios de cobre. Não tem uma imagem de circuito interno para poder identificar quem são os autores. O que tinha que ser feito? Todos os prédios onde funcionam atividades públicas tinham que ter câmeras de segurança interligadas com o CIOPES para fazer a guarda do patrimônio público. Que aí, quando entrasse um ladrão, rapidamente uma viatura era acionada, chegava lá na hora que ele estava roubando. E aí metade dos problemas iam ser resolvidos. E, inclusive, de quebra, protegia também os bens particulares, que é o caso aqui da reportagem do Vanderlei Modesto. Protege os bens particulares também, porque ele é um trabalhador. Ele precisa do veículo dele. Comprou com todo o sacrifício, como ele diz, os bandidos acordam no meio-dia, acordam no meio-dia, porque passam a noite toda roubando os pais de família, enquanto o pai de família tem que dormir tarde, acordar muito cedo para trabalhar, levar o menino na escola, fazer a marmita para poder levar para o trabalho. E o bandido está lá ganhando as custas do trabalhador. Infelizmente. Quem tem informações sobre essa moto, por favor, entre em contato com os telefones que estão aqui embaixo, ou ligue para o 181. E não precisa se identificar, você reclama com a polícia, denuncia para a polícia o paradeiro da moto, e os autores desse furto, e a polícia vai lá e faz o resgate da moto, e prende os responsáveis. Olha só isso que eu vou trazer para você. Agora a gente está trazendo aqui notícias que são importantes, as notícias de polícia, para que a gente saiba exatamente até onde vai a segurança no município, no município de Manaus, na nossa capital, e também no nosso estado do Amazonas. Mas tem coisa boa que a gente também traz aqui no nosso programa. Membros da comunidade Santa Inês estão inovando no que diz respeito à reciclagem. Agora, eles transformam óleo em sabão. Quem vê a dona Aguilar mexendo o líquido nessa bacia, nem imagina como ele foi parar aí, e nem o que ela está querendo fazer. Apesar de idosa, ela e suas amigas da comunidade Santa Inês começaram um projeto que transforma todo o óleo usado em feiras e lanchonetes, em sabão. Tem oito anos que nós trabalhamos com sabão, foi assim, por necessidade de fazer algum trabalho na comunidade, para ajudar as despesas na comunidade. E depois a gente pensava, assim, de arranjar um trabalho que desse para alguém também sair ganhando alguma porcentagem desse trabalho. O processo para que o sabão fique dessa forma é prático e rápido. O primeiro passo é ferver em uma panela o óleo com o sebo. Em uma bacia, a soda cáustica é misturada com a água. Depois, tanto a mistura como o óleo e o sebo vão parar no mesmo recipiente. O etanol, o corante e a essência é derramado junto com todos os materiais. E pronto, o sabão está pronto. Aí é só colocá-lo na forma e esperar um dia para que ele fique bom para uso. Como esses. E o destino final dos produtos da comunidade Santa Inês são em feiras como essas. Aqui nós podemos encontrar sabão em barra, sabão em pó, sabão líquido em embalagem de dois litros e embalagem de um litro. Mas quem vai falar sobre os valores desses produtos é a dona Elenice. Dona Elenice, além de participar da produção, a senhora vem para cá e faz a revenda dos produtos, não é isso? Isso. E também, como você já falou, o nosso produto vem do óleo saturado. Então os preços, o de barra sai a R$ 3,00, o de pó, R$ 4,00 e o líquido de dois litros, R$ 9,00 e o de um litro, R$ 4,50. Quando a senhora vem para as feiras, qual o produto que mais sai? Qual é o que a mãe e o pai de família compram mais? É o sabão em barra e o líquido, porque ele tem uma utilidade muito boa, principalmente na calçada, no banheiro e também o em pó. Na máquina de lavar, limpa mesmo. É um produto muito pedido. Muitas pessoas não sabem para onde todo esse material vai depois de usado, mas um projeto da Agência de Desenvolvimento Sustentável começou a encontrar um destino para que esse óleo não seja despejado de qualquer forma. Esse óleo vai gerar riqueza, ele vai gerar renda, ele vai se reverter em sabão, isso fomenta a economia, que é o nosso papel. A última quantidade recolhida nesses primeiros três meses do ano surpreende. Hoje foram 100 litros doados que nós coletamos e a gente está com uma média de 40 litros por semana. Então agora você já sabe, antes de jogar o óleo fora, pense que com ele você pode doar e ajudar o meio ambiente a continuar limpo. O que é que é isso, né? Quando a gente vê coisas assim, a gente se pergunta, meu Deus, mas onde é que estavam as minhas reclamações? Tudo aquilo que eu não encontrava solução. Olha só o que é ser positivo. Atuar com positivismo, atuar com proatividade, é importante que se diga. Em vez de ficar reclamando, tem que achar o quê? Solução. E uma solução que faz bem para todo mundo, faz bem para toda a comunidade e principalmente, gente, faz bem também para o meio ambiente. O ser humano tem que aprender a interagir com o meio ambiente com respeito. É por isso que a Ed está aqui toda quarta-feira. Está pensando que a Ed está aqui só porque ela é bonitinha, ela é um rostinho bonito na TV? Não, ela está aqui toda quarta-feira para ensinar isso, para a gente interagir com o meio ambiente e quem quiser respeitar o meio ambiente no máximo, que é justamente não comendo os animaizinhos, cola na Ed para você brilhar. 11 horas e 42 minutos. Emerson Santos, traz para mim a dica do Minuto Oferta. Olha, Márcia, eu estou aqui na Mondele Brasil, aqui no centro de Manaus, no coração do centro de Manaus, na Avenida Eduardo Ribeiro. Também nós temos na Rua Rui Barbosa, uma Mondele na esquina e também no Manoa e na Grande Circular, para você, é claro, fazer todas as suas compras e aproveitar. A dica de hoje para você, minha amiga, meu amigo, para você que quer aumentar a sua renda no final do mês, é uma dica maravilhosa para você comprar produtos de qualidade, eu tenho certeza absoluta, com ganhos de até de 80%. Isso mesmo, você está meio endividado, está com contas, está precisando girar uma grana, então vem para cá, viu? Vem para cá que a dica é maravilhosa. Isso ali, bom dia, tudo bom? Bom dia, é isso aí, Emerson, eu estou aqui com esse recado para você que está nos assistindo, para lhe apresentar a nossa nova coleção Aquarela 2019, que está um sucesso, preço maravilhoso, que para você, dia das mamães chegando, você quer dar um presente, venha para cá, aqui nós estamos com uma grande variedade de modeladores, camisolas e muito mais, tá bom? É isso aí, dá uma olhadinha aqui, olha só, a coleção nova, coleção Aquarela. Aquarela 2019. Olha que maravilha, cada peça é uma mais linda do que a outra, atacado e varejo. Agora, atenção para você, é o seguinte, prepare o seu coração, vem comigo aqui, Eli, é o seguinte, deixa eu te falar de uma situação muito bacana para você, está vendo essa bolsa aqui linda da Mondelli? Pois é, essa bolsa aqui é para você do interior do Amazonas e também para você da capital, porque nós temos uma dica muito bacana para você, as primeiras cinco pessoas, não é isso? As primeiras cinco pessoas, cinco, que ligarem, entrarem em contato via WhatsApp, que vai aparecer aí na sua telinha, via WhatsApp, se cadastrarem, automaticamente, evitarem sua compra, vão estar levando essa linda bolsa da Mondelli Brasil. Olha só que bacana! Então, vai perder essa oportunidade? Envie agora, né, um WhatsApp para o número 99381-3275, 99381-3275. Daqui a pouco, Márcia, eu volto para falar de mais coisas lindas, peças lindas que nós temos aqui nessa loja e também dessa mega promoção. É contigo, Márcia Lasmar. Ei, Márcia, qual é a tua cor preferida, Márcia? A minha cor predileta, gente. Qual é? Minha cor predileta é nude. Eu sou uma pessoa meio sem graça, eu adoro nude. Repita! Dourado, uma cor dourada e adoro azul também. Pode trazer alguma coisa nesse instante que você vai acertar, tá? Quero dizer que Emerson está muito bem com o cabelo mais escuro, primeiro ponto, quero deixar claro aqui neste programa da comunidade, que Emerson está muito gato com esse cabelo escuro. E segundo ponto que eu quero deixar, vou fazer assim, segundo ponto, Emerson canta de verdade. É por isso que ele fica... Mentiroso! Vem aqui, Ricardo. Mentiroso! Vem aqui, cara, Ricardo. Dizendo que eu estou mentindo. Vem cá! Vem! Aí vai usar de desculpa que está lá, foi operando a mesa e não pode deixar. Então, Emerson canta mesmo. Ele canta na igreja dele, ele canta de verdade. Por isso que ele é afinado assim. Agora eu posso cantar para vocês também. Vocês querem que eu cante? Não! É perigoso eu cantar e estourar alguma coisa. Estourar um cano. Será que alguém cantou? Será que alguém cantou lá no bairro São José 3? Porque tem um cano estourado lá, acho que foi alguém que cantou, viu? Cantou e estourou o cano. Lá na rua Ananás. E está prejudicando o comércio local. Segundo os moradores, o cano quebrou nas primeiras horas desta manhã. Quem traz os detalhes? Vanderlei Modesto. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul. Nós estamos aqui na rua Ananás. O bairro é São José. O santo protetor da família. Mas eu estou aqui para mostrar essa situação dessa adutora que estourou hoje, por volta de 5 horas da manhã. E o buraco está sendo formado aqui embaixo. Olha aqui, eu posso afundar a qualquer momento aqui. Segundo informações aqui dos moradores, é a segunda vez que esse cano estoura. Esse é o cano geral. E a água, ela vai descendo aqui, ó. Ladeira abaixo. Cuidado para eu não cair aqui. Vai descendo ladeira abaixo e alagando tudo aí para baixo. Os comércios aqui são prejudicados com essa falta de cuidado. Nessa tubulação que é antiga. A gente pode observar que a água, o cano geral estourou aqui embaixo. Na frente dessa panificadora. E o pessoal da panificadora, com certeza, já está de orelha em pé com medo de desabar a frente da panificadora. Cidadão, é a segunda vez que isso acontece? É a segunda vez já. E é o pior de isso acontecer aí, né? Porque vai prejudicar todo mundo aqui. Vai prejudicar danificar o prédio, vai prejudicar a entrada dos clientes e tudo. Aí, desde nós ganharmos, vamos é perder, né? E, Márcia, que herói, o que tu acha disso aí? É a segunda vez que isso estoura aí? Ixi, é a terceira que eu estou aqui já há oito anos. E aí? Terceira vez, uma vez alagou aqui dentro de tudinho. Alagou. E agora, José? E agora, ó. Que já chamaram e ainda nem vieram desligar isso aí. Desde madrugada. Essa situação toda aqui, que essa adutora, que esse cano geral estourou, está causando a falta d'água em toda a região. Vamos encerrando essa reportagem, dizendo que as imagens... Olha só, gente. Olha a cachoeira de água aqui. As imagens são divindíssimas dessas. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa agora. Olha, Wanderlei, foi umas oito horas da manhã fazer essa reportagem. Eu quero falar com o pessoal que mora lá, lá no São José, é claro, nessa rua. Que liga agora, por favor. Estou pedindo para vocês ligarem aqui para mim, nesse telefone, os 3307-3951 ou 3307-3952, para me dizer se já foi alguém lá da concessionária para consertar esse problema. A gente não recebeu a nota ainda, mas olha só a quantidade de água que está sendo desperdiçada nessa rua. E por um acaso, se a concessionária não foi lá até agora, eu vou solicitar que o presidente da AGMAM, da agência do município, agência reguladora do município, o seu Fábio Alho, o doutor Fábio Alho, que por favor entre em contato também com a concessionária para poder fiscalizar, porque é impressionante como a AGMAM mantém contato com a gente, está ligada com a gente o tempo todo, acompanhando agora, assiste-o agora. A assessoria de imprensa da AGMAM funciona, funciona bonito. Então a gente pede, por favor, que entre em contato urgente, porque a gente não pode ver esse desperdício de água. Olha que desperdício, todo mundo está recido aqui. Olha a quantidade de água sendo jogada fora, água que foi tratada, que foi cuidada, porque não é de qualquer jeito que a água, não é para ser, pelo menos, de qualquer jeito que a água chega até as torneiras. E olha só o desperdício de água. Então, por favor, concessionária Águas de Manaus, resolva esse problema o mais rápido possível, porque dói na alma, a gente vê esse monte de água desperdiçada. 11 horas e 49 minutos. A gente vai trazer informações para você, principalmente de política hoje ainda. Vamos saber o que está acontecendo lá na Câmara Municipal de Manaus. O Alex Costa ainda está lá para poder saber sobre a regulamentação dos motoristas de aplicativo. Vamos entender direito essa história na reportagem completa também, às 6h15 da noite. Na tarde desta terça-feira, professores da Seduc e da CEMETS reuniram para decidir o indicativo de greve. Quem conta essa história para a gente é a Meisha Piyama. Os professores lotaram a quadra do Rio Negro Clube, no centro de Manaus. Cerca de 1.500 educadores da Seduc e da CEMETS estavam presentes, alguns deles com cartazes. Os servidores pedem melhores condições de trabalho, pagamento do Fundeb e melhoria no plano de saúde. Uma verba federal vinda justamente para ser acessado na questão de benefícios e aumento salarial para os professores. Além das outras reivindicações, os professores pedem também 15% de reajuste salarial, mas segundo a categoria, tanto a Seduc quanto a Cefaz decidiram apenas 3,93%, o que os professores não aceitam em acordo. É inaceitável. Nós queremos que a mesa de negociação, que está aberta para as outras pautas, menos para o percentual, seja reaberta. Durante a Assembleia, um grupo de alunos invadiu a quadra, se posicionando contra a greve da categoria. Houve tumulto. Depois da Assembleia Geral, os servidores da Seduc decidiram paralisar os trabalhos a partir desta segunda-feira, dia 15 de abril. Olha, eu tenho a impressão que os professores já estão com a corda assim, né, no limite, porque com toda certeza absoluta, eles já estão cansados de tanto pleitear direitos, pleitear aumentos, porque eu entendo que uma das principais categorias, uma das principais profissões do mundo é a profissão de professor, e o professor não pode ser mal remunerado. É o professor que educa o médico, é o professor que ensina o advogado, é o professor que prepara o jovem desde a mais tenra idade, ou seja, desde muito criança, a ter força para poder escolher uma profissão. Ensina aquele jovem, mostra aquele jovem quais são os parâmetros que ele pode seguir na vida. Então ele precisa ser valorizado. No Japão, quando um professor passa, a pessoa que está do lado, que não é professor, faz referência, reverência, né, ou melhor, faz reverência, baixa e faz uma reverência de tanto respeito que tem um professor no Japão. O Simonides, que acompanha aqui o Agora todos os dias, assiste o programa, que mora no Japão, é brasileiro, mora no Japão e sempre está ligado com a gente pelo Facebook, vai poder confirmar aqui a minha informação. Então, o professor aqui no Brasil também precisa ser respeitado, aqui no estado do Amazonas precisa ser respeitado. Tem que se discutir. Se não pode conceder todo o pleito do professor, discute de uma forma gradativa para ir aumentando e melhorando as condições gerais dos professores. 11 horas e 52 minutos, você tem uma nota? Cadê a nota? Em nota, o governo do estado informou que tem se mantido aberto aos diálogos com os representantes das categorias para poder apresentar essas propostas. E possibilidades do estado em relação às reivindicações dos trabalhadores da educação. Além disso, o governo já garantiu a reposição salarial de 3,93% e apresentou proposta de pagamento das progressões horizontais por tempo de serviço, garantindo mais de 2% de reajuste para 22 mil profissionais da educação. Houve ainda a proposta de pagamento das regressões, das progressões também verticais, por qualificação que podem representar ganhos de 12%, 50% e 55%. As duas propostas foram apresentadas como uma alternativa para garantir ganhos reais aos servidores da educação e nesse momento em que a lei de responsabilidade fiscal impede a oferta de percentuais maiores à data base. Vamos lá para o Emerson. É o Emerson agora? Emerson Santos no Minuto Oferta. Vai que é contigo, Emerson. E eu continuo, viu? Continuo aqui, porque assim, para te dar uma dica muito bacana para você, nossa telespectadora, nosso telespectador para você revender produtos de qualidade e ter no final do mês um ganho maravilhoso. Isso mesmo. Por quê? Porque aqui na Mondelli Brasil você vai encontrar isso e muito mais facilidade no pagamento também, atacado e varejo. Ele é a loja certa, não é isso, para as compras? Com certeza. Aqui você se cadastrando, você já concorre à nossa campanha, você mais moderna, aonde a partir de 200 reais você já concorre à televisão, celular, micro-ondas e muito mais. Entendeu? Venha para cá. Venha se cadastrar com a gente. Ou seja, presente em dobro, não é isso? Tem em dobro. E os cinco primeiros que ligarem, fica ligado, os cinco primeiros que entrarem em contato via WhatsApp estarão levando de brinde essa linda bolsa da Mondelli Brasil. Que tem duas cores, não é isso? Sim, três cores. Três cores, meu Deus do céu. Rosa, lilás e vermelha, tá? Que timalia. É o seguinte, você, é claro, mandando agora a sua mensagem, o seu WhatsApp. Ah, eu quero revender, eu quero ganhar dinheiro. Mano, chegou a hora de você ganhar dinheiro, amiga. Vai ficar sentada, vai ficar aí na rede, levanta, mano. Vamos vender, vamos ganhar muito dinheiro. 993403927. 993403927. Essa é uma oportunidade única, viu? Para você. Então, não perde, não. E é claro, conhecer a coleção maravilhosa. Tu rir, né, mana? Conhecer essa coleção maravilhosa de fitness, não é isso? Sim, sim. Nós estamos com fitness maravilhosos, preços acessíveis, que cabem no seu bolso, viu? E você pode estar... Olha essa peça aqui, linda, essa peça preta, né? Sim, maravilhosa. Você pode estar abaixando o nosso aplicativo também, para você estar conferindo nossas novidades, nossas coleções. No site também, né? No site também, Facebook, Instagram. E está abaixando o nosso aplicativo. Pronto, baixa agora o aplicativo aí da Mondele Brasil, para você ficar por dentro de todos os lançamentos. Novidade. O fitness está aqui, ó. Muitas calças, muitos tops para você aproveitar. E o resultado desta promoção, para você que está ligando, mandando mensagem, para você revender os produtos da Mondele Brasil e ganhando, é claro, 5 primeiros, viu? Ganhando essa bolsa. O resultado é na nossa rede social. No Facebook e também no Instagram. Sim, venha você. Venha conferir aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, no edifício Cidade de Manaus. Venha, venha se surpreender com essa marca, Mondele Brasil. É isso aí! Ela falou, tá falado, viu? Agora é com você. Dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que você vai amar. Pensou? É claro. Mondele Brasil. Márcia Lasmar. Contigo. A Emerson, quero mandar um beijo para o Claudio Honor, lá do Careiro da Varza. Eu, Careiro Castanho e Vanessa. Careiro da Varza, é Claudio Honor. Um beijo, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por estar assistindo o nosso programa da comunidade. Beijo para todo mundo conectado com a gente também, pelo Facebook. Ligado com a gente nas redes sociais e que sempre vai lá dar uma olhadinha. Qual é a foto? Cadê a foto? Coloca a foto aí. Hã? Foto de quem, gente? Cadê a foto? Olha lá com essa foto. Tic-tac, 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 no telefone. É, vem contigo, Ed, que eu estou vindo aqui. Vamos lá, então. Soltou algum cabo lá dentro. Não tem. Sim. Pela fé. Ok, ok. Houve um equívoco. Um equívoco. Houve um equívoco aí. Adorei isso, viu, Ricardo? Veja que eu estou acerta, viu, Ricardo? Essa é a nossa mais nova telespectadora. De todos os jeitos, né? Nova de todos os jeitos. Seja bem-vinda ao mundo, meu amor. Seja bem-vinda ao mundo. Tenho um monte de alegria para você viver nesse mundo, tá? Basta ter ponto de vista. Obrigada pela audiência do Bebezinho. 11 horas e 57 minutos. É agora que a gente vai fazer a receita, Vanessa? Eu estou com um pouco de fome, sabe? Eu queria fazer logo essa receita. Vanessa, é agora que a gente vai fazer a receita? Vamos só fazer essa filadinha. Que é aquela maionese que você já ensinou, né? Isso, já ensinei essa receita aqui, né? No programa. É uma maionese de soja. Que é para a gente colocar nesse purê de abóbora. Que é o purê de abóbora com ragu, né? Hoje é o creme de abóbora. Que nós vamos usar também leite de coco com ragu de linguiça de soja. Olha só a linguiça de soja. Isso, Márcia. Tem até as gordurinhas da linguiça aqui. Tudo fake, tá, gente? E o sabor, gente, é muito bom. É defumado, tá bom? É uma delícia. Eu vivo comendo na Ed por causa disso. Porque realmente a comida dela não parece ser comida vegana. É uma comida de altíssima qualidade e deliciosa. Isso mesmo. Daqui a pouco eu volto aqui de novo. Tá jóia. Daqui a pouco a gente faz essa receita. Tá bom. Olha, você que está acompanhando o nosso programa da Comidão, a gente vai para o intervalo. Agora a gente vai para o intervalo de um jeito diferente. Tem uns vídeos bem engraçados que a produção separou para você que está aí do outro lado. E, gente, olha, eu vou dizer para você, como eu queria estar nesse avião agora. Cadê? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo do avião? Ah, como eu queria, gente, estar nesse avião. Olha só a turbina. Ouça a turbina. Ouça a turbina. Ixi, acabou a turbina. Uhum. Tá, isso é ponto de vista, minha gente. Isso aí é ponto de vista. Cadê o outro vídeo? Eu adoro isso. Agora, olha, deixa eu trazer para você. Ontem a gente mostrou aqui, o Rodrigo veio aqui, falou sobre a jiboia, não foi a jiboia que ele falou? Nem me lembro qual foi. Falei da Surucucu, que teve uma pessoa que foi jiboia, né, Chicão? Falou da jiboia que tem jiboia que é peçonhenta, tem jiboia que não é peçonhenta. E, gente, teve gente que viu o programa ontem e ficou tão assustado que, olha só aí, que não teve nem graça com a brincadeira. Põe para mim. Olha isso. Não, pegou, é para levar para o bucholote lá, mas o rapaz ficou de vinho hoje e até agora não apareceu. Cobre o que é? O seito e cobre não. Olha ela aqui dentro, olha. Não vale nada. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.